Olá, eu sou Melissa Lorange e esse conteúdo não é indicado para crianças. Então existe uma catástrofe, uma tragédia, um horror contemporâneo que se chama YouTube Kids. Ou melhor dizendo, o conteúdo teoricamente voltado para crianças do YouTube. E eu estou falando isso como tia, que eu sou de verdade, de crianças que têm acesso ao YouTube. E que passam grande parte do dia delas assistindo o conteúdo do YouTube. E aí eu te pergunto, você já parou para assistir o conteúdo infantil do YouTube? Ou melhor dizendo, você já parou para assistir o que as crianças assistem no YouTube hoje em dia? Se você não tem crianças pequenas por perto para assistir ou nunca teve a curiosidade de saber o que essas crianças estão vendo no YouTube, Eu já te antecipo, por exemplo, um filão dos canais de YouTube para crianças que são adultos brincando de Baby Alive. Não, você não entendeu errado. São adultos brincando com a Baby Alive como se ela fosse, de fato, uma criança. E eles ficam... Ai, olha, a minha filhinha hoje vai comer essa papinha muito gostosa que eu fiz para ela. Mnã, 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 mnã. Se você entendeu correto, são adultos brincando de boneca. E isso tem milhares de visualizações. O risco aqui é uma terceirização do lúdico. A criança, em vez de estar brincando de boneca, Ela está assistindo um armanjo, uma marmanja, Brincar com a boneca da forma mais idiota do mundo. Porque, né, a boneca foi feita para a criança criar histórias com ela. Não para o adulto agir como um idiota. Além disso, você também encontra uma gama enorme de gameplays, de jogos para crianças pequenas. Exatamente. A criança fica assistindo no YouTube um adulto, provavelmente, jogando um jogo que foi feito para a faixa etária dela. E isso é completamente diferente de, por exemplo, adultos e adolescentes assistindo um campeonato de League of Legends. Porque League of Legends é um jogo competitivo, não é? Onde existem várias estratégias para serem feitas ali. A criança assistir um gameplay de jogo que foi feito para a idade dela, Não tem o menor capimento. E ela também está o quê? Terceirizando o seu ato de brincar. Além disso, você tem vários youtubers superstars com 7, 8, 9, 10 anos. E aí você até pode me perguntar, Melissa, Melissa, mas qual o problema, não é mesmo? Com as crianças botando vídeos na internet, se os pais estão colaborando, não tem nada de errado com isso? Ah, não tem? Ah, não tem nada de errado com isso. Porque na história da humanidade, nós nunca tivemos crianças que foram abusadas de seu trabalho pelos pais, né? Todas as crianças que fizeram sucesso na televisão e no cinema foram muito bem tratadas pelos seus pais, pelas suas mães, tiveram o seu tempo de escola respeitado, tiveram as suas vontades respeitadas. Não é porque nós nunca ouvimos falar, não é mesmo, de crianças que tiveram o seu trabalho explorado pelos pais. Nunca! Que absurdo pensar numa coisa dessa. Eu estou dizendo que todo pai de youtuber criança está abusando da força de trabalho da criança? Não estou dizendo. Não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, num canal de televisão, hoje em dia, existe todo um mecanismo para evitar que as crianças sejam abusadas pelos seus pais em relação à força de trabalho. E que, na internet, isso não existe. Não é porque o juizado não está em cima da casa dessas pessoas para saber como elas estão produzindo este material. O que vocês não sabem? Eu não sei. Ninguém sabe. E olha só, eu estou fazendo essa crítica não é porque eu acho que criança não pode usar o YouTube. Não, nem que eu acho que crianças que veem o YouTube terão problemas. Porque eu fui uma criança que cresceu vendo televisão por muito tempo. Eu passava muito tempo do meu dia vendo televisão. Mas existe uma coisa muito interessante com a minha experiência com a televisão que é muito diferente da experiência atual das crianças com o YouTube. Na minha época, que é a coisa de gente velha, tia, que diz da minha época, mas na minha época, os programas para criança na televisão tinham horários específicos. O que significava que, acabando aquele horário, eu era obrigada a ir fazer outra coisa ou assistir conteúdo de adultos, que normalmente era um telejornal. Se eu estivesse interessado no telejornal, eu podia assistir o telejornal. Mas normalmente eu ia o quê? Brincar de boneco, brincar de pique, desenhar, fazer alguma outra coisa que não incluía um aparelho eletrônico, tipo a televisão, né? Me dizendo como eu deveria estar me divertindo. Quando a gente dá um tablet, um celular, um computador, um laptop para uma criança acessar o YouTube 24 horas por dia, eu estou dizendo que esta criança, que tem 5, 6, 7 anos, tem discernimento suficiente para escolher que tipo de conteúdo ela vai assistir e acompanhar e ver. E se eu não estou acompanhando o que essa criança está assistindo, ela pode assistir literalmente qualquer atrocidade na internet. E quando eu falo atrocidade, eu não quero dizer conteúdo para adultos, eu quero dizer conteúdos para criança de má qualidade ou conteúdos para criança que sejam imbecis. Eu quero dizer que fazer produtos para criança de qualidade é muito difícil. Não basta você falar tati-bitati, botar coisas coloridas na tela, porque isso não é automaticamente um produto de qualidade para crianças, muito pelo contrário. Quando a gente autoriza um youtuber a falar assim com as crianças, eu te pergunto, você fala assim com o seu filho, você consegue mensurar em algum momento da sua vida que este tipo de forma de comunicação com a criança é ok? Alguém consegue achar que isso faz com que a criança se desenvolva melhor e mais feliz? Sério, alguém consegue imaginar que isso é bom para a criança falar que nem um idiota com ela? E o que eu vou falar agora não é de autoria de Melissa Lorange, é de autoria de Philip Pullman, que é o autor de As Fronteiras do Universo, que é um livro infantil juvenil premiadíssimo, e de C.S. Lewis que escreveu As Crônicas de Nárnia. Escrever para crianças não quer dizer que você está escrevendo para pessoas menos inteligentes. E se você escreve para crianças como se eles fossem um público menos inteligente, com menos capacidade de entender símbolos e metáforas do que um adulto, você está fazendo isso errado. Porque as crianças tendem a entender as coisas por meio de metáforas. As crianças tendem a entender as coisas por meio de criatividade e de imaginação. A gente separa conteúdo de criança de conteúdo de adulto pela forma da narrativa, não pela qualidade argumentativa dessa narrativa. Então, delimitar que o conteúdo infantil do YouTube tem que ser sempre colorido, envolvendo brinquedinhos e com vozinha... Não é legal. Inclusive, vai contra tudo aquilo que os gênios da produção infantil juvenil dizem, que é tratar a criança como um ser pensante. E saindo do universo da criança, indo para o universo do adolescente, do pré-adolescente, nós temos um monte de youtuber que é adulto, que faz conteúdo muito problemático, baseado em preconceito, em palavrão, em ser melhor do que os outros, em se comportar como um verdadeiro babaca, sendo direcionado para esse público. E sim, eu estou falando do Felipe Neto, que um tempo atrás fazia os vídeos com uma tentativa de crítica, mas que hoje em dia não faz mais. O que ele faz hoje em dia, são vídeos que reproduzem um monte de preconceitos, de discriminações e opressões em um monte. Um monte de propaganda. E essas propagandas não são de produtos para adultos, são normalmente de produtos que são do interesse de crianças e adolescentes. E aí não adianta você vir me argumentar que Felipe Neto não é para criança e adolescente, se quando ele anuncia produtos, é para esse público. E quando ele aparece em um evento sobre publicidade, é para esse público. Então a gente tem que entender o risco que a gente está fazendo ao colocar as crianças vendo esse tipo de material, porque nós estamos colocando diretamente elas em contato com pessoas que são especializadas em vender produtos e ideias para elas. Um tempo atrás eu vi uns posts no Facebook falando ''Ai meu Deus, minha filha, minha sobrinha, minha neta está pedindo um LOLs, que é um brinquedinho super sem graça, custa muito caro, e aí eu não sabia o que fazer, acabei comprando para ela.'' Bom, primeiro que se você comprou um negócio que você sabe que é idiota e caro, você é uma besta. Porque o adulto, amor, é você, né? Você tinha que ter discernimento para saber que aquilo não vale a pena ser comprado. Não é a criança. A criança pedir é compreensível. Você comprar é um idiotice, né? Mas voltando, e as pessoas dizem ''Ai, eu não entendo por que essas crianças estão tão felizes com esse brinquedo que não tem graça nenhuma, que é um colecionável, porque elas estão assistindo vídeos na internet que dizem que esse brinquedo é importante e que ter esse brinquedo faz delas especiais. Porque é assim, gente, que propaganda é feita para nós adultos. A propaganda vende para nós formas de vida válidas e felizes. Ela não vende um produto só, ela vende uma ideia. Então, para crianças que ainda estão construindo no mundo, tendo leituras sobre o mundo, é muito, muito mais fácil vender ideias do que é bom, do que é popular, do que é bonito e do que é válido. Então, quer dizer que Melissa Lorange é contra crianças estarem no YouTube? Não, porque eu sei que a gente tem canais muito legais para as crianças. Melissa Lorange é contra as crianças estarem no YouTube sem a fiscalização dos pais. E eu sei, gente, eu tenho noção de que ter uma criança em casa enventelhando você é um saco, que dá trabalho, que hora você cansa, fala, não aguento mais, toma esse YouTube e vai ser feliz. Eu compreendo, gente, eu entendo isso, eu sei que é difícil, não está fácil para ninguém, criar criança é complicado, mas, por gentileza, você não é só o pai, a mãe, a tia, a avó, você é responsável por esta criança. Essa palavra é muito importante, você é responsável, você tem responsabilidades afetivas, pedagógicas e sociais com essa criança. Determine para ela o que é bom e o que não é. Explique para ela que ela vai entender, mais ou menos, por que você não quer que ela assista aquilo, por mais que a mãe do coleguinha deixe, mas você não vai deixar. E a palavra final tem que ser sua, porque você é o adulto. Você tem que ter maturidade para entender o que é bom e o que não é para uma criança, não ela. Quando a gente larga ela com todo o universo do YouTube disponível para ela, a gente está colocando uma responsabilidade do entretenimento na mão dela, e ela não tem essa responsabilidade ainda. Por isso que as publicações para crianças têm que ser sempre muito inteligentes e bem feitas, para que elas consigam, com o tempo, amadurecer as suas ideias, criar as suas opiniões críticas e poder, no futuro, escolher o que elas sabem que é bom para elas e o que elas sabem que não é. Então, não adianta você querer educar seu filho e sua filha para caramba, dizer valores, deixar ela usar uma ferramenta que pode dizer vários valores contrários àquilo que você está dizendo de forma muito mais sedutora, porque usa toda a teoria da comunicação para convencê-la daquilo. E você é só um relis mortal tentando fazer o difícil e complexo trabalho de ser pai, mãe, tia, avó, responsável de criança. Hoje, diferente da maioria dos meus vídeos, eu vou te dizer o que fazer. Você vai fazer ou não, porque é uma sugestão. Se você tem uma criança sob sua responsabilidade que usa o YouTube para divertimento, senta do lado dela e acompanha o que ela está assistindo para você entender o que ela considera bom ou ruim e para entender como é que é esse universo tão amplo da internet para crianças. Para que a partir daí você possa desenvolver, sei lá, mecanismos, estratégias, táticas para direcionar o entretenimento dessa criança para uma forma mais saudável e menos imbecil. Era só isso que eu tinha para dizer. E se você está colocando um menor de 14 anos para assistir os meus vídeos, você é um irresponsável porque eu falo palavrão, eu falo coisas feias, eu ensino as pessoas a se masturbar e você não devia permitir, tá bom? Eu vou sair por ali e quando eu voltar eu não quero ver ninguém que não tenha pentelho assistindo esse vídeo. Obrigada. Cinco dragzinhas foram passear Lá na boate com o open bar Os boys chamou Vem cá, vem cá E nenhuma dragzinha voltou de Lá Lá O que é que é queев vai